Uma preocupação aqui em Otávita tem uma reunião programada em cima aqui, o que acontece com o Noa Lora se reuniu com a Meneça? Bom, ayer a reunião estava com os pais, e de repente o trabalho cancelou, e o menos estava aqui, e tampouco não tinha fechado para que dia ele estava. A última reunião que nós tivemos com a Meneça foi uma semana passada, e eu queria que não tivesse nada a fazer por aí, claro que vai crescer em frente, e não vai seguir. Por último, o patrulha do corpo de polícia, você está perguntando se há algo que tem seu retorno, apesar de tudo o retorno financeiro que a gente está passando por aí, e um eventual ponto que a gente tem em lançamento, para que você tenha uma necessidade de uma supervisão extra para que você tenha? Bom, o que eu posso dizer é que a gente não está com amor para o país, não está sendo o melhor, mas sobre a natureza está com a maneira que a gente pensa. Não está sendo o máximo esforço para poder lograr o que o povo está aqui, mas eu posso dizer que a última reunião que a gente tem um pressuposto para o governo, e o governo deseja uma corte de troca de droga, e a maneira que a gente pensa que a gente não está corta nada do que o corpo policial. Tem um par de departamento mais, uma OEM, duane, etc., mas o KPA está com a gente, então eu posso dizer que a gente não está corta nada do que nós, sendo que, na realidade, nós precisamos fazer mais o nosso bom, e nós precisamos fazer mais material para assiná-nos para dar tour party durante a isla, e brindar serviço para o nosso povo e o turismo. Obrigado.